Vou dizer na moradia que é bom que é ser pequenina. Alfredo Mecineiro. É tudo bom ser pequenino, vai ter mãe, ter avó e ter esperança no destino e ter quem gosta de nós. Ter esperança no destino e ter quem gosta de nós. Ver tudo com alegria, sem longas, sem demoras, viver a vida numa hora, eternidade num dia. Ter na mente a fantasia do bem que ninguém supôs. Ter cresce a sonhar a sós com a grandeza deste mundo. E para bem mais profundo ter pai, ter mãe, ter avós. E para bem mais profundo ter pai, ter mãe, ter avós. Ter muito, vou sonhar, acordar e ter carinho. Ter este mundo inteirinho. Um grito no nosso olhar, ter este mundo inteirinho. No brilho do nosso olhar, viver a lei ou penar. Ter este, estou, estou, estou preferindo. Tu, tu estás eterno menino. Suposto, eterno na criança e num destino sem esperança. Ter esperança no destino. E num destino sem esperança. Ter esperança no destino. Oh desventura, oh saudade, causas da minha inconstância Dai-me pedaços de infância, detalhes da mocidade E dai-me a doce claridade Roubando-me ao tempo atrás, eu queria ter a minha voz Para cantar o teu passado E é tão bom cantar o fado E ter quem goste de nós E é tão bom cantar o fado E ter quem goste de nós